Olá crianças, sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca. Sou a professora Sueli Severo, sejam bem-vindas e sejam convidadas, estão todos convidadas para a nossa aula de matemática e hoje vamos aprender sobre a reta numérica. Já escutou sobre esse assunto? Já estudou? Então vamos reforçar esse estudo juntos, tá bom? Vamos lá. Descobrindo os números na reta. Observe aqui os números que estão na reta. Vai de zero ao número, ao algarismo 9, né? Isso, veja só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é a letra A? Menor número da reta. Para você, qual é o menor número da reta? Muito bem, é o número, o algarismo 0, não é isso? O maior número da reta, 9. É o último aqui, ó. Número par que vem depois do 1. Olha, 2. 2. Observa direitinho aí. 2, não é? Então, 2. D. Número entre o 4 e o 6. Quem está entre o 4 e o 6? Isso, o número 5. A letra E. Maior número par da reta. Qual é o maior número par da reta? É isso. O número 8, porque se eu dividir o número 8 por 2, ele vai ser 4 para cada um. Então, ele é o número par. Não tem resto. F. Maior número ímpar da reta. O maior número, o 9 que vem depois do 8. Correto? E a letra G. Primeiro número da reta. Qual é o primeiro que se apresenta aqui nessa reta? Muito bem. O 0, não é isso? Então, essa é a reta da sequência numérica de 0 a 9. Vamos para a próxima. Quais os números que faltam na reta? Olha aí, agora nós vamos descobrir. Nós temos uma reta e agora ela está incompleta. Ela tem um 0, pulou para o 10, pulou para o 20, depois pulou para o 25. Tem um espaço. Aí pulou para o número 35. Vimos que 20 e 25, ele vem bem na sequência, não é isso? Então, aqui existem três espaços para que a gente possamos completar. É o número que estão faltando. Então, aqui, os números que faltam são a letra A, 5, 10 e 30, B, 5, 15 e 30, 5, 15 e 25. Para você, qual é o que está faltando aí nessa reta numérica? Letra A, letra B ou letra C? Vamos juntos aqui? 0, desse número aqui pulou para 10. Então, geralmente, vamos colocar o número 5. 0, 5, 10. É esse número aqui, que será, hein? Ele pulou para 20. Então, será que é 10? Não, já tem 10, não é isso? Então, número 15. Ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. É, já descobriu o outro. 30. Então, a letra B. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Letra B é a resposta correta. Vamos para a próxima. Quantos quilogramas? Vamos, de novo, fazer a leitura da reta numérica. A reta numérica começou com o número 50. Olha aí. Pulou para 52. Pulou para 54. Pulou para 56. Opa, tem uma seta aqui. Pulou para 58. Pulou para 60. Agora, quilogramas é o que nós estamos perguntando. Quantos quilogramas a reta, a seta, está marcando? Olha aqui. Entre 56 e 58, qual é o número que vem na sequência? Descubram aí. A letra A, 51. Letra B, 53. Letra C, 57. Letra D, 70. Para você, qual é o número que vem depois de 56? Muito bem. É o número 57. E aí, 7. A resposta é a letra C. Viu como é fácil? Quando a gente aprende a sequência numérica, fica bem fácil. Porque aqui, ó. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Veja como foi fácil. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer a sequência numérica. Pode ser, é assim, pulando de 3 em 3, de 2 em 2. Porque quando a gente vai estudar a reta numérica, aí a gente encontra probleminhas que tem essa situação. E a gente, no instante, aprende. Não é isso? Então, resposta 57. Porque 56 pulou para 58. Então, antes de 58, existe 57. Vamos para... Agora, localizando pontos na reta. Olha aqui. Os números. Vamos primeiro na primeira reta. 30 pulou para 32. Aí, pulou aqui para 1. É... Uma imagem. 35. Aí, 2 pulos. 38. 34. 38 pulou para 40. Agora, a parte de baixo. 125 pulou para 135. Aí, vem 140. Aí, pulou, pulou. Opa! Chegou uma imagem aqui, representando aqui um número. Pulou, pulou, pulou para 175. Olha aí. Os números são... Vamos localizar na reta a localização dessas imagens que estão aqui. Tá certo? Vamos lá. 34 e 155. Vamos descobrir agora? 30, 31, 32, 33, 34. Verdade. O posicionamento dessa primeira figura está no 34. Olha aqui, o 34 vem antes do 35. Foi fácil, né? Agora, vamos na parte de baixo. Olha aqui. 125. E agora? 130, 135, 140, 145, 150, 155. Então, a resposta A, que vai ser 34 e aqui, 155. É só a gente perceber, olhar direitinho, qual é a diferença no pulo. Aqui ficou fácil. 30, 31, 32. Aqui foi na sequência, né? De um por um. Um pulinho só. Aqui já foram cinco pulinhos para chegar e completar a reta numérica. Agora, reta com intervalo de dois. Olha. Os números são... Olha, comecei com o zero. Aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois do zero vem o número um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Viu que a reta numérica é intervalo de dois? Então, dois é o número... É número par. Então, vamos para a letra B. Fica mais fácil, gente. Já fica mais fácil a gente compreender o que o enunciado está dizendo para a gente. A letra B, ó. Zero, já que é intervalo de dois. De pulou um, vai para dois. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Não ficou fácil? Eu gostei de aprender dessa forma aí. Por quê? A gente pode primeiro encontrar aqui, ó, a resposta já lá no intervalo. E vamos para a outra. Completando a reta numérica com números ímpares. Olha, o outro foi pares, agora é ímpares. Os números seriam... Olha, é tão importante a gente aprender o número ímpar e os números pares. Porque na reta numérica, aqui está pedindo só os ímpares. Um, a letra A tem um, dois, três. Ó, dois é pai, então já não entra. Então, vamos ver para a letra B. Um, três, cinco, sete, nove, onze, treze. Então, a resposta é a letra B. Aqui, um, três, cinco, sete, nove, onze e treze. Viu como ficou fácil? Então, quando a gente já tem aqui uma aprendizagem, presta bem atenção. Porque quando chega nessas atividades, a gente já sabe se é pá ou se é ímpar que a professora está pedindo. E agora, vamos para a nossa atividade. Olha, observe a reta e complete com os números que faltam. Então, olha aqui. Eu tenho a letra A, B, C e D. Só que aqui, ó, na letra A, está faltando um número. Na letra B, está faltando um número. Letra C e a letra D. Só que eu tenho dois intervalos aqui, a 100 e 150. E eu tenho um outro espaço aqui, que é 300. Então, vocês irão descobrir a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Dá uma olhadinha com capricho, porque, no instante, vocês irão descobrir, certo? E chegamos ao final da nossa aula. Para você, o meu abraço e tchau. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho